Obrigado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito pra bola rolar daqui a pouquinho. Estamos aqui, eu, Gustavo Villani, com o Caio Ribeiro nos comentários pra todas as emoções do jogo. E o cardápio de hoje tem um jogo do Division Rivals. A atmosfera aqui no estádio é de bastante expectativa, nem poderia ser diferente, Caio. Eles emendaram uma série muito boa de vitórias. Hoje, com certeza, eles entram em campo pra tentar manter esse embalo. Atravessa a marcação. Rouba limpo dentro da área. Na moral, evita a saída, fica com ela. Desarma na moral pra ficar com a bola no ataque. Quero ver! Gol! De um jogo que promete dar 1 a 0 logo no começo do jogo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Faz a inversão. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa. a- 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 Para achar a brecha, vamos para a substituição, vem fôlego novo no time. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. Marcus Grentin. Saiu, bandeirinha sinaliza, arreveço. Johan Cruyff. O zagueirão ficou para trás. Intercepta na área o passe. Aluaira recebe. Aluaira, gol! Aluaira recebeu a bola enfiada, tem posição. Tenta segurar, tem sobra. Afasta a defesa, um risco na grande providencial. Vem o time no ataque. A chance, Aluaira! Para fora! Ah, ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto pegou ela no ar, bateu para fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do vôleio. Perigo! Carrinho na área, ele correu risco. A torcida está cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Arrasar, o Dorgan. Liso passar no sabonete do menino. Salva, grande chance, desvia. Kroos. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Meu Deus, que lindo! Deixou na saudade. Passe interceptado. Recupera bem a defesa. Kroos. Marcos Llorente. Bateu, vai fazer! E olha o gol! Gol! Falta um! Um gol para o empate. De olho no placar. 2 a 1. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Atenção, olha o gol! 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 O placar mostra! 3 a 1. Grande desarme para acabar com o ataque. Passou de passagem, Caio! Fim da jogada individual. Perdeu a posse de bola. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arreveço de graça. Errou o passe. Deu de presente. Harry Kane passa da marcação. Passa pertinho! Que perigo, que perigo, que bomba! Casemiro se antecipa, fica com ela. A marcação veio mal. Deixa eu passar. Fica sem a bola. Quero ver! Carimba a defesa. Preferiu não cruzar, ele toca para trás. Bola curta. Pega a marcação na área. Zagueirão vendido. Gol! Dobradinha! Dá o doplete para ele. A topia até dele! Não perca a conta. 3 a 2 no placar. Faz a inversão. E a bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Ele carrega. Ele carrega, vem para o ataque. Recebe Togen Hazard. Está aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. E aí, o apito final do primeiro tempo. Em journey 15 minutos. E aí, o apito final do primeiro tempo. Apita o árbitro, começa o segundo tempo, já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se... O gol está livre, bateu! Corta a defesa, para o ataque. Arrisca, boa bola enfiada! Quem dá chance! Dá o bote para ficar com ela. Vai conduzindo e tem opção. Chegou para fazer! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro. Bate curto, quero ver. Corta a defesa na área. A bola sobrou ali, ficou fácil. Bola recuperada, valeu a pressão. Chega bem na área e corta. Enfia a bola, bota para correr. Até o Hernandes. Croix. Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola. Cain. O Lions vai para o ataque agora. Vai daí! Ele com o cu! É para bater, a galera pediu! Roupa a bola na boa, na moral, na defesa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. A arbitragem prefere dar a vantagem. Ele viu a falta. Por um gol! Perde o gol! Era a chance do empate, Caio! Perdendo chances desse jeito, vai ser difícil de empatar o jogo. Toca no Diogo. Atenção para fazer! Para na marcação na hora H, Caio! Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. A marcação fica para trás. A batida para o gol! Desarma, só na bola. Vai carregando no ataque. Jairzinho. É para fazer! Defendeu! Mergulhando o cobel na ponte! Movimentação no banco de reserva. Substituição. Levanta para a área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Boa presença no campo de defesa. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Não vale mais nada. A chance era boa. Mas não estava em condição legal. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Que chance para empatar! Gol! Para deixar tudo igual. Para meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado frenético. Reese James. Entrega a bola de graça. Passa errado. O marcador já ficou para trás. É para desempatar. Atenção! Salva! Grande chance! Desvia! Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Bruno Guimarães. Eles ficam com a bola. Pode ser a última chance de vencer. Olha só, mais um ataque. Chega, faz o desarme. Arremesso. Vai bem. Desarma na defesa. O que é isso, Caio Ribeiro? Belo lance. Olha o gol do Harry Kane. Faz a defesa, Alisson. E concorra. A bola foi recuperada. E a torcida empurra o time para o ataque. Querem um gol nesse final de jogo. Odegaard recebe. Com coragem. Sem cometer o pênalti. Só na bola. Para fazer. Para desempatar. Gol! Da vitória. Para passar à frente no finalzinho. Gol! Dramático. No finalzinho do jogo, sai o empate. O time não desistiu e foi buscar o empate. Falta pouco, mas ainda dá para virar. Acabou! Gol! Aqui! Ninguém vai ganhar. Ninguém vai perder. Ninguém vai perder. Ninguém vai ganhar. Assim é empate. T frequencies. Fim,personal! Tchau! 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 Tchau!